Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos à votação do Game of the Year. A gente vai votar aqui, eu vou votar meu... o voto é aberto no Game of the Year, tá? Eu vou dar meus votos em aberto. E ó, é... vai ser isso, eu vou votar, não vai ser... eu vou comentar quem eu acho que ganha, mas eu vou dar o meu voto, é o meu gosto, tá? Se você tiver uma opinião diferente da minha, entra lá no site do Game of the Year, cria seu cadastro rapidinho, vim colocar com uma rede social e dá seus votos. São 31 categorias, você vota só nas que você quiser, obviamente, e eu vou falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho de conhecimento que eu tenho sobre como funciona esse esquema da votação ou não. Lembrando que a maior parte das categorias, só 10% do peso da decisão é voto público, 90% do peso de decisão é do voto dos jurados, dos juízes oficiais. A gente tem mídias brasileiras que participam do Game of the Year também, tá? E então é só importante vocês saberem que o voto popular, ele atua mais às vezes como um desempate até do que qualquer outra coisa mesmo, tá? Porque o peso na votação é bem menor do que o dos juízes, tá? O dos jurados. Bom, vamos começar então sem muita enrolação, são 31 categorias, eu já votei nas primeiras aqui só pra mostrar pra vocês. Essa aqui é o melhor evento de esporte e nenhum desses eu estive envolvido, então eu preferi não votar. Na categoria melhor coach de esportes, né? Eu votei no BZK da Loud, de Valorant. Na categoria, por legal, se vocês puderem lá votar também. Melhor time de esportes eu votei na Loud também, né? Fortalecer os BR. No melhor atleta de esportes eu votei no Kerrigan da FaZe, de CSGO e de melhor jogo de esportes dos que tinha aqui entre CS, Dota, LoL, Rocket League e Valorant. Eu acho que Valorant deve ganhar, inclusive eu acho que Valorant tá fazendo um negócio mais legal, mas eu particularmente votei no CSGO que eu prefiro. E aí agora começa aqui a hora que vocês, né? E eu e todos nós vamos ficar loucos. O jogo mais antecipado, né? Então é o jogo que está causando maior ansiedade nas pessoas de acordo com o seu lançamento. Aqui a gente tem o Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield e Zelda Tears of the Kingdom. Cara, estou ansioso por todos, tá? Eu acho que talvez dos que eu mais jogue, provavelmente deve ser Starfield e Hogwarts Legacy. Então, são dois jogos que pegam muito meu coraçãozinho, mas não tem como falar. Sempre que tem Zelda é revolucionário no mundo dos jogos, então meu voto vai pra The Legend of Zelda, As Lágrimas do Reino, tá? Porque o Breath of the Wild é maravilhoso e eu acho que esse jogo aqui tem muito potencial pra mudar o cenário de games que a gente conhece. Melhor adaptação, cara. A gente tem aqui a melhor adaptação de games para as telas, né? A gente tem séries e filmes. Começando aí com o Arkane, o League of Legends, Cyberpunk Headrunners, o Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2, que é muito bom também, né? Da lista é o último. Eu acho que eu falei porque é o último que eu botaria, mas é muito bom também. E o Uncharted... Não, mentira. Eu acho que o Uncharted não botaria, não. Enfim, o que é legal também. É um bom filme. De todos aqui, cara, eu acho o Cuphead maravilhoso, mas eu acho que realmente fica entre Arkane e Cyberpunk Headrunners. Eu acho o Arkane... Ah, eu acho mais impactante. Eu acho o que eles fizeram, principalmente no quesito artístico. O Arkane é maluco, é uma das paradas mais bonitas que eu já vi. Mas o Cyberpunk pegou mais o meu coraçãozinho. Então eu, particularmente, votarei no Cyberpunk, mas eu acho que o Arkane deve ganhar, tá? É uma parada gigantesca, né, Arkane? Mas eu gostei muito do Cyberpunk Headrunners, então eu quase chorei, né? E eu assisti me recuperando da cirurgia, enfim. Então, me pegou de várias maneiras o Cyberpunk, então meu voto vai pro Headrunners, tá? Melhor Indie. Pô, isso aqui... Caraca, é difícil, hein? A gente tem Neon White, a gente tem Norco Stray, mas por quê? Bash the Butt Game Created... Ah, tá. Criado por um novo estúdio independente. Isso aqui é importante, né? Não é o melhor Indie. É o melhor jogo criado por um estúdio independente. Tem Neon White, Norco, Stray, Tanik e Vampire Survivors. Cara, eu acho Vampire Survivors genial. Joguei muito pouco, queria ter jogado muito, muito, muito mais. Eu não joguei nem Norco, nem Neon White, então eu vou ficar entre o Stray e o Tanik que eu joguei. Achei brilhantes, achei lindos, mas não usei nenhum. E eu acho que eu vou de Stray aqui. Eu acho que o jogo do gatinho, ele merece o voto aí. Foi um jogo que a gente não esperava que fosse criar tanto impacto. Criador de conteúdo do ano, a gente tem o Carl Jacobs, Ludwig, o Nibelion, o Nobu e a QT Cinderela. Gosto bastante do Nibelion, né? Mas no Bruzeira, né? No Bruzeira no server. Chama ele. É, melhor multiplayer, inclusive ele tinha que ganhar, tá? Mas é difícil, né? Os gringos votar. Mas enfim, vamos ver, às vezes. Melhor multiplayer, a gente tem aí. COD, MW2, Multiversos, Overwatch 2, Splatoon 3 e Tartarugas Ninja. Cara, que da hora que Tartarugas Ninja tá aqui, tá? Muito legal. Eu acho que deve ser Overwatch 2 que ganha. Eu gostei do Overwatch 2. Gosto muito do COD, né? Mas eu acho que o COD, ele ainda não tá pronto. Eu acho que por mais que tenha acabado de sair o Warzone, aí saiu o DMZ, tá tudo meio bagunçado ainda. Então eu vou dar pro jogo que eu mais pilhei no multiplayer e me surpreendeu, que foi o Multiversos. De novo, voto pessoal. Eu acho que o Overwatch deve ganhar e merecido pelo que eu vejo da galera. Não me pegou, então eu vou de Multiversos, certo? Melhor jogo de esportes barra corrida. A gente tem Olho Olho World, legalzíssimo estar aqui. Gran Turismo 7, NBA 2K23, FIFA 23 e o Fórmula 1 22. Eu vou de Fifinha, gostei bastante desse FIFA. Acho que eles mexeram bastante. Joguei muito na recuperação da cirurgia, não produziu conteúdo, mas eu joguei bastante. Melhor simulador estratégia. A gente tem Doom, Spice Wars, Mario Habits, Total War, Warhammer 3, Two Point Campos e Victoria 3. Cara, o Victoria 3 é irado. Joguei muito pouco deles. O Two Point Campos eu não peguei, eu era doido pra jogar, mas quando lançou eu fiquei com preguiça. O Total War, eu acho que ele ainda não tá 100% pronto. Eu tô jogando, vira e mexe quando essa atualização eu pego, um dia eu quero trazer conteúdo. O Dune eu cheguei a baixar, mas não joguei. Então eu vou de Mario Habits, porque foi uma surpresa. Quem viu meu review aqui? Se você não viu, dá uma olhadinha. Mas eu amei o Mario Habits. Foi um jogo que eu fiquei apaixonado. E eu ficaria bem feliz se ele ganhasse essa premiação. Porque é um belo jogo. É um jogo da Ubi com cara de Nintendo. É uma doideira que é Nintendo Ubi, né? Enfim. Best Family. A gente tem Kirby and the Forgotten Land. A gente tem Lego Star Wars. Tem o Mario Habits. Tem o Nintendo Switch Sports. Tem o Splatoon 3. Eu vou de Lego Star Wars. Acho o Kirby um baita jogo. Mas o Lego Star Wars eu acho muito irado o que eles fizeram com esse jogo. Principalmente todo o respeito que eles têm com o Star Wars. Acho que o Star Wars hoje ele tá na família, sabe? Eu acho isso muito louco. A gente vê os mais adultos aí apaixonados pela primeira trilogia. A galera depois, né? Umas algumas gerações depois sendo apaixonada pelo 1, 2 e 3. E a criançada apaixonada pelo novo. E aí quando você mete um Lego ali que tem... Que faz a família jogar. Eu acho que vale muito. Melhor jogo de luta. A gente tem D&F Fuel. Jojo Bizarre Adventure. Tem The King of Fighters. Tem Multiversos. E tem Sifu, cara. Cara, pelo game é melhor designado primariamente. Head to head combat. Cara, Sifu é incrível. Sifu é incrível no quesito combate-luta, né? Engraçado que todos são multiplayers. Só Sifu é single player. Mas eu acho que quando você pensa na luta... Melhor luta. Não é melhor o jogo de luta. É melhor luta. Best fighting. É diferente, né? Não, é certo. É isso mesmo. Cara, estranho. Porque pra mim a categoria é até diferente. Mas eu vou colocar o Sifu porque eu achei o jogo irado. Irado. É isso. Melhor RPG. A gente tem Xenoblade Chronicles. A gente tem Triangle Strategy. Tem Pokémon Legends Arceus. Tem Live Alive. E tem Elden Ring. E vocês sabem o quanto que eu sou apaixonado por Elden Ring. Pra mim é o melhor RPG já feito. Porque ele mistura também com Souls, né? Então, pô. Os elementos de RPG desse jogo são sensacionais. Melhor jogo de ação e aventura. A gente tem a Plague Tale Requiem. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. Stray e Tunic. Cara, best action. Combinando combate com puzzle. Ai, Horizon foi tão maravilhoso, cara. Mas eu vou dar meu votinho pra God of War. É isso. Sem muito o que falasse. Acho que muitos de vocês discordam de mim. Isso é bem legal, tá? Eu tenho muita certeza que, mano, vai estar divididaço aí entre o Horizon e o Plague Tale, né? E como certeza vai ter uma galera que vai pirar ainda em Stray Tunic. Mas eu acho que, enfim, minha opinião, né? Meu votinho de paixão. Melhor jogo de ação. A gente tem Bayonetta 3, COD MW2, Neon White, Sifu e o Tartarugas Ninja, cara. Eu não joguei o Bayonetta. Eu vou jogar, tá? Mas como eu não joguei ainda. Fazer o quê? A vida tem dessas. Eu não posso dar o voto. O Lucky Salamander me falou que esse jogo é maravilhoso, inclusive. Preciso jogar. Tô jogando bastante Switch. Vou jogar. Aí a gente tem, então, Best Action. Cara, o COD, eu vou votar pela campanha do COD, tá? Eu acho que foi uma das campanhas mais legais que já teve. Eu realmente me senti num filme de ação dos anos 2000, cara. Foi muito irado. Best VR AR. Cara, eu joguei muito pouco esse ano. A gente tem o After The Fall, tem o Among Us VR, tem o Bon Lab, tem o Moss e tem o Red Matter. Cara, eu vou votar pelo que eu mais assisti, e o que eu mais assisti foi o Among Us VR. Eu ri muito dessa desgraça. Então, vai ser nele, porque eu joguei muito pouco VR esse ano. Espero que ano que vem eu compense essa falta aí com vocês, certo? Inovação em acessibilidade. A gente tem The Query, tem The Last of Us Part 1, o Return to Monkey Island, o God of War Ragnarok e o As Dusk Falls. Cara, eu não testei a acessibilidade no God of War, mas eu testei no The Last of Us Part 1 e é simplesmente incrível tudo o que eles fizeram. Então, vai ser pro The Last of Us Part 1 meu, porque eu achei muito foda. Best Community Support, o melhor suporte à comunidade, certo? Eu traduzi o último, o último era acessibilidade, tá? A gente tem Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy 14, Fortnite e No Man's Sky. Cara, é foda, porque o único jogo do qual eu faço parte, mais ou menos, da comunidade hoje em dia, e esse ano foi o Fortnite. Então, eu vou votar nele, porque eu acho que eles ainda têm um modelo que é exemplo de conteúdo. Best Mobile Game, o melhor jogo mobile. A gente tem Apex Legends, a gente tem Diablo Immortal, a gente tem Genshin Impact, Marvel Snap e Thor of Fantasy. Cara, de todos esses, tá sendo muito elogiado o Marvel Snap. Eu não tive a chance de jogar ainda, mas estão falando muito bem. Mas o meu favorito mobile esse ano, pra mim, é o que gerou mais impacto, e discussão, e briga, e as pessoas se matando. E, meu Deus, briga todas as ações, e aí foi um sucesso, e aí caiu, e aí subiu, e aí desceu. E eu me diverti muito, foi o que eu mais joguei disparado. Eu joguei bastante Apex Legends, mas o Diablo Immortal, pra mim, foi o melhor jogo mobile desse ano. Se fosse um matar, né? Serei cancelado por causa desse voto. Segue o baile. Melhor jogo indie, a gente tem Cult of the Lamb, Neon White, Seifu, Stray e Tunic. Cara, eu acho que Stray foi o melhor, ou Stray ou Tunic foram os melhores jogos indie desse ano. Mas eu vou votar com o meu coração. É o primeiro, acho que é o primeiro game maior disso que eu não faço questão de acertar. Eu acho que, assim, ó, de novo, ou Stray ou Tunic ganham, mas meu coraçãozinho pede o voto no Cult of the Lamb. Eu amei esse jogo, foi uma das melhores experiências que eu tive este ano. Best on Goin', né? Então, game é a premiação do jogo por conteúdo sendo constantemente lançado no jogo. A gente tem Apex Legends, a gente tem Destiny, Final Fantasy, Fortnite e Genshin Impact. Cara, o único que me pega desses aqui é o Fortnite, então vai ser nele mais uma vez. Games for Impact, para um jogo provocante, com um significado pró-social. A gente tem A Memor Blue, As Dusk Falls, Sit and Sleeper, Endless Extinction, Inside and I Was a Teenage Exocolonist. Cara, eu vou votar no As Dusk Falls, porque foi o que eu comecei, joguei um pouquinho. Joguei um pouquinho, achei bem legal, mas perdi o interesse. Enfim. Melhor Performance, cara, que legal. A gente tem, então, Awarded por Voice, Ação, Motion e Performance. A gente tem a Ashley Bush, que eu amo, com Horizon Forbidden West. A gente tem a Plague, tem o Reckon com o Cashflow de Michael Burnett, que deve ganhar, tá? Deve ganhar, é, deve ganhar, que é incrível. A gente tem o Christopher Judge com God of War Ragnarok, que brilhou também, né? Quem não chorou. Apesar que, pra gente, fica complicado, porque a gente viu com o Ricardo, né? Com o Ricardo Juarez. Então, assim, pra gente fica complicado votar no Christopher Judge. Immortality com Men on Gage e God of War Ragnarok, Sunny Sudik. Com o Atreus, creio eu. É o Sunny, deixa eu ver. É isso mesmo, cara, de novo, não tem como eu votar nem no Christopher, nem no Sunny, por causa que eu joguei o jogo em português e eu achei que eles deram um show, tá? O pouco que eu vi em inglês, eu preferi a localização brasileira, eu acho que foi um show à parte. E no Horizon tá a Ashley Bush, deixa eu confirmar se a Ashley Bush... A Ashley Bush fez a Aloy, então eu vou de Ashley Bush mesmo. Que, pô, o Aloy foi muito incrível esse ano, é bizarro. A gente acaba aqui com, de novo, é outro jogo localizado, né? Difícil, né? Pra gente votar. Mas como fala sobre toda a parte corporal, faces e tudo mais, eu acho que a Aloy foi o personagem desses aqui que me pegou muito forte. Ai, cara, que difícil. Nossa, categoria difícil por causa da localização, porque eu amei o Kratos esse ano. O Christopher brilhou muito esse ano. O Christopher brilhou muito esse ano, se eu for pensar nisso. Mas é porque a voz... Pô, todo carinho que eu tenho é com o Ricardo, né? Caralho, é foda. Nossa, que dúvida. Vou até... Pera, eu preciso pensar um pouco. Eu mudei, tá? Cara, eu chorei com o Kratos. Eu vou... Difícil, né, mano? Nossa, eu só apanhei. Mas, apesar de ter amado a Aloy e tudo mais... É... Porra, velho. Eu vou entender o trabalho conjunto do Christopher com o Ricardo. Então, né, a interpretação, todo o processo que o Christopher e o Sunny fizeram juntos ali, mais com a dublagem brasileira. Então, enfim... Nossa, difícil. Sofri. Foi o mais difícil até o momento. É... Best Audio Design. O melhor design de áudio. Cara, o melhor design de áudio. Sound Design, cara. Vamos pensar o quê? Vamos pensar em imersão. Vamos pensar em mergulhar no jogo. Cara, COD vem... Mano, é muito pica. COD é muito pica. Eu conheci um pouco da produção do áudio do primeiro Modern Warfare e eles repetiram nesse outro. É muito pica. Eu queria votar mais no Horizon, cara. Eu queria que o Horizon ganhasse mais coisas que o Horizon. Foi muito foda esse ano. Mas quando eu penso em áudio, eu acho que o que mais me impacta é, tipo assim... Pô, os caras pensaram no cartucho da bala caindo no chão, tá ligado? Num ambiente fechado tem um som diferente. Se cair na madeira, no ambiente fechado. Na madeira, no ambiente externo é diferente. É... Elden Ring não é muito forte pelo áudio, né? Pelo áudio design. Caralho, que difícil, velho. No Gran Turismo eles capturaram o som de todos os caras. Difícil, mano. Queria votar mais no Horizon, mas esse aqui eu vou dar pro COD mesmo, até por conhecer um pouquinho do desenvolvimento da questão do áudio. Eu sei que é uma preocupação foda. Melhor score é music. Por música e score. Original song e listen said soundtrack. Cara, Metal Hellsinger é pica, tá? Nesse tema. Ah, e aí vai pros compositores, cara. Cara, Metal Hellsinger é muito legal, velho. Muito legal mesmo. Acho que é o jogo mais rock'n'roll que eu já vi, então vai ser Metal Hellsinger. Porque, mano, o cara é nervoso. Melhor direção de arte, cara. A gente tem Elden Ring, God of War, Horizon Forbidden West, Scorn, Stray. Ai, meu peru. Cara. Ai, caraca. Começou um pouco difícil. Stray tem, tipo, o melhor, o melhor universo cyberpunk que o próprio jogo cyberpunk, tá ligado? É muito foda. Eu gosto muito da direção de arte do Stray. Quando a gente vai pro Scorn, eu não gosto, não é meu estilo de arte. Eu entendo o que eles quiseram fazer e como eles queriam me provocar, mas não me pega. Quando você vem pra esses três aqui, me derruba, mano. Putz, ia ser legalzíssimo o Stray ganhar, né? Mas o meu voto, cara. Cara. Eu chorei com a história do God of War, mas tem uma coisa que me emocionou artisticamente. Foi o voo no Horizon. Eu amo a arte da Elden Ring também. Mas o voo do Horizon foi muito caralho. Mas, mano. E os bosses? Os bosses entram como arte no Elden Ring? Eu acho que sim. Melhor narrativa, cara. A gente tem storytelling e desenvolvimento de narrativa. Cara. Difícil, cara. É narrativa, mano. Agora o form. Coração. É isso. Pode ser que eu volte aqui, Mude. Eu aviso vocês nas redes sociais. Tá. Agora a gente tem direção e jogo do ano. Que é o que todos queremos ver, né? Nossa, que difícil, cara. Game Direction. Visão criativa e inovação na direção e no design, cara. E jogo do ano. Ai, que difícil, cara. Que difícil. Calma. Vamos lá. Direção, mano. Direção. A direção de Elden Ring foi muito pica, mano. Magic World of War também foi animal. A de Horizon é muito louca. Mano, Horizon é tipo... Por pouquinho não fica, mano. O Game Direction tem que ser God of War ou Elden Ring. Cara. Cara. Direção, mano. God of War, velho. Tá mais fresco na memória? Será que também por isso? Mas assim, o fato do Elden Ring ter saído muito antes também beneficia ele na votação no geral. Mas prejudica porque tá mais fresco quando você tenta pensar no quesito direção, mano. E aí direção a gente tem que pensar o quê? Porque, mano, direcionar os atores, as vozes, as cenas, os ângulos... É... É... Caralho. Direction é isso, né, mano? É. E Elden Ring, ele é rico. Elden Ring é rico. É muito rico. É muito rico. A direção é o Game... É o God of War, cara. E a melhor experiência de todas, cara. Nossa, é difícil, hein, mano? Nossa, é difícil, cara. É difícil demais. Mas assim... Coração, qual que eu gostaria de votar, tá? O único que, inclusive, é injusto eu votar aqui é porque eu não joguei o Shadow Blade Chronicles. Mas, enfim, vale a pena dizer. Meu coraçãozinho... Meu coraçãozinho, tá? Que é votar no God of War. É o jogo que eu vou torcer pra ganhar nesse jogo do ano, tá? É isso. Esse é o meu coração falando. Mas o jogo que, na minha opinião, mais merece... Pelo... Não, não dá pra dizer isso. Não é o que mais merece também. Caralho, mano, que difícil. Mano, que difícil. Que difícil. Quando eu pensar... Nesse ano... Eu não sei. Eu não sei, chat. Eu não sei. O meu voto não muda nada, né? Como eu falei, a gente é 10% disso. É... A melhor experiência... Por todos os campos criativos e técnicos. Ai, cara. Eu vou votar pelo que eu... Pela minha torcida, mano. Pela minha torcida, velho. Vai ser por torcida. É... De novo. Eu acho... Eu acredito fielmente... Fortemente... Que Elden Ring ganha, tá? Eu acho que Elden Ring ganha. Não tenho o que falar. É o melhor RPG que eu joguei. Melhor mundo aberto. Melhor narrativa em questão de elementos. Melhores combates, mano. Memorável. Um jogo memorável. 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 Mas o meu coraçãozinho... Bota God of War. Né? Ai, não sei. Na real, eu não sei. É. Ai, mano. Difícil, hein? Difícil. Pera aí. Eu vou ter que dar uma respirada. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei. Olha que doido. Nossa, é difícil. Caralho. Já ter feito esse em live. Que aí vocês me ajudavam a refletir melhor. Mas... Melhor direção de game. Ele fala. É... Por criatividade, né? Fora de série. Visão. Inovação em game direction and design. E, cara. O mesmo motivo que me faz acreditar que o Zelda vai ser o grande jogo do ano que vem. Né? Eu acho que Elden Ring é o grande jogo desse ano na questão de direção. É... Você tá falando até de um pouco de direção de história do George, do R.R. Martin, né? Então, eu acho que a melhor direção é Elden Ring. Mas o jogo do ano, o jogo que eu vou lembrar esse ano é o God of War. Meu coração, de novo. Eu acho que Elden Ring vai ganhar Game of the Year. Eu acho que... O que tá acontecendo? Eu acho o contrário. Eu acho que Elden Ring vai ganhar o Game of the Year. E eu acho que God of War deve ganhar melhor direção. Tá? É... Mas... 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 O meu voto vai ser assim. Eu amo... Eu amo como a história de Elden Ring foi contada. É... Eu chorei com a história de God of War. Com a direção do God of War. E eu digo quando... Quando eu digo isso, tipo assim... Com ângulo, com expressões, com falas, com conversas, com linha. Com tudo isso. A linha de God of War, pra mim, ela é mais emocionante. Mas, por outro lado, eu acho que Elden Ring, ele foi mais inovador nisso, né? A história do Elden Ring, ela é contada pelo mundo. Pela respiração. Pelo, né? Pelo... Por outras coisas, né? Quando a árvore queima. Enfim. É... Mas... Mas o jogo, pra mim, que foi o meu jogo... O jogo que mais me emocionou. O jogo que mais me pegou esse ano. Por mais, de novo. Por mais que eu ache que talvez Elden Ring tenha sido melhor no conjunto. O jogo que eu mais me emocionei, que mais me envolveu, é o God of War. Então, é isso. É isso. É isso. É, e de novo. Vai ser o contrário, tá? Game Direction, o God of War vai ganhar. E Game of the Year vai ser o Elden Ring. Mas é isso. Eu acabei. Chega. Nossa, eu tô cansado. Eu tô suando. Eu tô... Eu tô de pijama. Não, eu gravei de pijama. E descabelado. E me descabelei mais. Difícil. Coloca aí nos comentários. Pra você votar, é só entrar no site do Game of the Year, tá? E, como eu falei, eu criei um perfilzinho lá e vota. E a gente vai acompanhar juntos. Espero que eu tenha novidades em breve sobre aonde vamos acompanhar. Mas estamos em conversa aí pra fazer uma mega live em conjunto. Vai ser legal. Acabei. É nóis. Espero que tenham gostado. Um beijo. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.